Bom dia, bom dia galera, tamo de novo aí, dá mais uma, filmar mais um pedacinho pra vocês ali Hoje segunda-feira, é 10 horas da manhã aqui em Luzani na Suíça Fazendo umas correriazinha aí E logo logo vamos ter mais vídeo mostrando os caminhões aí pra vocês, mostrando algumas coisinhas aí Sempre que aparecer alguma coisa, novidade, a gente vai mostrando pra vocês aí Vai interagir com o pessoal Começou a aparecer o sol já, tá bastante frio aqui nessa região Então, menos um grau praticamente Mas não é considerado frio, frio Pra essa época do ano E nesse lugar, né Tem lugares, é Da Suíça, da Suíça Ibérica Lá pra aquele lado tem lugar que chega a fazer Menos 40 graus lá, dependendo do lugar, né Tem até iglu Então galera, eu errei ali, não é Ibérica É Sibéria Suíça Lá Brevine, é lá que faz uns lugares muito frio Eu ainda tô aprendendo um pouco aí Dei uma olhadinha aqui no mapa E eu vi que é mais ou menos isso aí Aqui ó Estamos numa parte bem alta aqui Aqui normalmente faz muito frio devido ao vento Aí tem um pouquinho de giada ali Mas isso é considerado nada Perante a neve Aqui passa carro tirando a neve Jogando sal É um lugar Gente, vocês me desculpem aí Se alguém conhece pra cá Às vezes eu falo algumas coisas erradas Eu não conheço nada Eu tô aprendendo Então tem muitas vezes que eu falo algumas coisas Que não condizem com o que é aquilo Entendeu? Às vezes é meio chutão mesmo Entendeu? Algumas informações de internet Algumas coisas que não tem muito a ver Então não dá pra levar muito em consideração Eu vou encostar aqui Mais reto aqui Deixa eu ver onde é que é Agora eu vou virar aqui Vou estacionar ali na frente Por aqui Valeu galera Até depois Vou estacionar aqui Não É mais pra baixo Pera aí Aqui eu vou Tem que ir lá num banco Rapaz Tô trabalhando meio que Meio que de De boy aqui Fazendo serviço de banco aí Pra cá Pra lá Olha os caminhãozão da Iveco ali Vira ali Carregando ali Valeu galerinha Valeu galerinha Mais um videozinho aí pra vocês Um bom dia Boa segunda-feira Eu vou chegando aqui no meu destino aqui Resolvi os QTC aqui Daqui a pouco a gente tá Tá voltando de novo aí Um abraço pessoal Até depois Tchau 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 Tchau